Mãe de família 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 Que porra é essa? Olha o outro gravando lá Pode ficar sua vida Viga Davi Boa festa pra você Beleza pra você também Aqui é filho de Nena Filho de Nena é o neto De Nena Neto de Noela pequenininha Lá filho de Davi O filho mais bonito que Davi disse que tem é aquele lá Cadê os cocos Davi? Cadê os cocos Davi? Rapaz que área boa da boa Só pedi uma mensagem aí Só pedi para 2017 meu amigo Como é que vai? Como vai mamãe? Tá bem Manda uma mensagem lá para o povo Que povo? Para nós todos Para 2017 Bom a mensagem que eu posso mandar Sua mamãe Deus ama Deus quer bem E Deus dê muito grande vida de saúde a ela Obrigado E a nós todos E a família dela para mim E a cidade do seu papai Para mim são coisas maravilhosas Obrigado sua vida Que Deus nos abençoe Tu lembra do dia que Arnofo bateu nele? Arnofo Lá no bar de seu Lá no bar de seu Pronto Quero bem a todos Amo a todos E a idade? Agora é tudo direito E a idade? Direito de valor e capacidade Agora tem uma coisa que eu digo Namorador de caralho Ah Dudu Não é a sua idade Amigo da setenta e oito Entrei para setenta e cinco anos Setenta e cinco Vinte filhos Agora está na hora de você também falar Agora estou Já falei? Falei? Falei Já pegou a cortar mulher na rua? Aí não Senão não dá problema Então o Santinha vai ter um colo Eu não vou cortar mulher na rua? Nenhuma Isso, sua avenida Isso aí Tirou o Davi de tempo Minha mulher Que eu amo Isso Isso aí Pronto Valeu É